e da fraternidade que mantém a emissora no ar. No ar. Debate na Rio. Apresentação Eduardo Araújo. Olá apresado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Estamos entrando no ar com o programa Debate na Rio. Eu hoje estou aqui com trio completo aqui. Maria de Fátima Miranda à minha direita. Nelson Tavares à esquerda e também na ponta esquerda aqui Antônio de Padao Barbosa. Nosso programa Debate na Rio é jornalismo espírita interativo no ar. Isto é, você pode ligar, pode participar pelo telefone. O telefone é o 3386-1400. 3386-1400. Quem vai atender vocês é a Cheilinha. Podem participar também pelo WhatsApp, através de mensagem de texto, no telefone 984-86-7633. 984-86-7633. Você é internauta, ouça e assista ao nosso programa em tempo real no Brasil e no mundo em www.radioriodejaneiro.am.br. Quem está colocando aí esses sons aí para vocês é o nosso Pablo na técnica. E você que está pelo site também tem a oportunidade de, pelo seu smartphone, né? Você que tem aí o smartphone, não precisa mais de nenhum aplicativo para ouvir a Rádio Rio de Janeiro. Você pode ouvir direto pelo site da rádio. Você acessa o site www.radioriodejaneiro.am.br. Lá você vai poder ouvir ao vivo pelo seu smartphone. Então vamos espalhar essa notícia aí, porque agora não temos mais esse problema de precisar de um aplicativo. E também, você que está aí nos acompanhando já pelo Facebook, agradecer, como fizemos na última semana. Tivemos mais de 130 compartilhamentos do programa de semana passada. Muitas curtidas, muitos comentários. Nós agradecemos muito a todos vocês que nos ajudam, colaboram aí pelo Facebook. E claro, o pessoal sempre chama a minha atenção e é uma grande verdade. A grande parte de ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, o maior número de ouvintes ainda é pelo Rádio AM. AM 1400. Então você que está com o seu raidinho aí, a Penha Lousada, a Sofia Maier também, que acompanha às vezes pelo rádio, a Maria de Fátima, enfim, todos vocês que nos acompanham pelo rádio, nosso grande agradecimento. E agora, você que está pelo rádio, você também tem como participar, é só ligar, né? Pega o seu telefone aí, liga para Sheila, 3386-1400 e você também vai poder fazer a sua participação. Nosso tema de hoje é a vida após a morte. Todos nós, né, queremos, temos a intenção, em algum momento a gente para pensar o que vai acontecer quando eu morrer, para onde eu vou, né? Existe uma preocupação grande em relação a isso. Nós espíritas, vamos comentar sobre isso depois, não acreditamos no céu e no inferno. Allan Kardec aborda muito bem esse assunto no livro O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, mas depois a gente comenta mais aí sobre o livro e as colocações de Allan Kardec. E para servir de base para o nosso programa de hoje, nós vamos ler um texto bastante interessante. O título dele é Lugar Depois da Morte. É um livro do livro Justiça Divina pelo Espírito Emano, é a psicografia de Francisco Cândido Xavier. Diz aqui o Emmanuel, muitas vezes perguntas na terra para onde seguirás quando a morte venha a surgir. Anseias de certo a ilha do repouso ou o lar da união com aqueles que mais amas. Sonhas o acesso a felicidade, a maneira da criança que suspira pelo colo materno. Isso, porém, é fácil de conhecer. Olha que interessante aí, olha, o Emmanuel diz que é fácil a gente saber para onde a gente vai depois da morte. Vamos lá, continua ele no texto. Toda pessoa humana é aprendiz na escola da evolução, sob o uniforme da carne, constrangida ao cumprimento de certas obrigações. Nos compromissos, no plano familiar, nas responsabilidades da via pública, no campo dos negócios materiais, na luta pelo próprio sustento. O dever, no entanto, é impositivo da educação, que nos obriga a parecer o que ainda não somos, para sermos em liberdade aquilo que realmente devemos ser. Não ouvides assim enobrecer e iluminar o tempo que te pertence. Não nos propomos nivelar os homens e animais. Contudo, numa comparação reconhecidamente incompleta, imaginemos seres outros da natureza, trazidos ao regime do espírito encarnado na esfera física. O cavalo, atrelado ao carro, quando entregue ao descanso, corre à pastagem, onde se refocila na satisfação dos próprios impulsos. A serpente, presa para cooperar na fabricação do soro antiofídico, se for liberta, desliza para a toca, onde reconstituirá o próprio veneno. O corvo, detido para observações, quando solto, volve à imundice. A abelha, retida em observação de apicultura, ao desembarassar-se, torna incontinente a colmeia e ao trabalho. A andorinha, engaiolada para estudo, tão logo seja, se veja fora da grade, voa no rumo da primavera. E aí conclui Emmanuel. Se desejas saber quem és, observa o que pensas, quando estás sem ninguém. E se queres conhecer o lugar que te espera depois da morte, examina o que fazes contigo mesmo nas horas livres. Do livro Justiça Divina, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Quando eu li esse final aqui, eu fiquei seriamente preocupado para onde eu vou depois da morte. Então, precisamos pensar nisso com muito carinho, né? Vamos refletir aqui no programa de hoje sobre isso. E para começar, né? Tem a pergunta da produção do programa, uma pergunta bem simples, né? Que o texto já nos ajuda bastante a refletir sobre a pergunta, que é, é possível saber para onde vamos após a morte? Maria de Fátima Miranda, para onde vamos, Miranda? Fiquei preocupado, vamos lá. Depois da mensagem de Emmanuel, né? Nós ficamos refletindo onde estamos morando atualmente, né? Qual é o nosso domicílio mental? Quais são os nossos convidados? Quem nós abrimos, para quem nós abrimos a nossa casa mental para compartilhar experiências, pensamentos, ideias, emoções? Emmanuel, eu tenho um livro através do Chico, Moradia de Luz, e ele diz, o espírito vive na mente que irradia. Mileco, numa das suas canções, ele diz assim, Senhor, se tu não vais comigo daqui, jamais te encontrarei em outro céu. Então, precisamos refletir, porque a vida é única e intransferível. As existências são múltiplas, mas se a vida é única, eu vou estar fora do corpo, na sintonia em que eu me estabeleci enquanto ligado ao corpo. Miranda já deu aí sua breve participação, para a gente já também ouvir Nelson Tavares, respondendo também a produção do programa. É possível saber para onde vamos após a morte? Seja bem-vindo, Nelson Tavares. Muito obrigado, meu cara, é um prazer estar com vocês. Bom, Emmanuel fala com muita clareza no início do texto exatamente isso, basta que avaliemos a nossa condição, a nossa conduta e aquilo que vimos plantando ao longo desta vida, para sabermos como estaremos então depois da morte. No livro aqui, o Eduardo fez referência, né, o Céu e Inferno, de Allan Kardec. Allan Kardec assevera que ninguém morre igual ao outro. A morte é um fenômeno absolutamente particular. Nenhuma pessoa morre igual a outra, porque como é lógico, ninguém vive igual ao outro. E se a nossa morte, o nosso desencarne, a nossa desencarnação é fruto daquilo que a gente viveu, certamente há uma pluralidade de situações que precisa ser considerada para que a gente responda a essa pergunta. E ao longo do dia de hoje, a gente vai levantar diversas hipóteses, diversas situações. Situações essas que vão nos ajudar a compreender o caminho dessa resposta. Mas, de antemão, a gente pode dizer, basta analisar a tua própria vida que encontraremos a repercussão disso após a morte. Recebendo aqui também com muita alegria, nosso companheiro Antônio de Padua Barbosa, também respondendo a pergunta da produção do programa. É possível, Antônio de Padua, saber para onde vamos após a morte? Seja muito bem-vindo. Obrigado, boa tarde a todos. Na realidade, essa página aqui do Emmanuel é muito bonita, até poética, podemos dizer assim, mas ela é, além de que a história é tecnicamente perfeita, se nós vamos analisarmos pela simples questão de lógica, nós vamos entender que não haveria nenhum motivo em que se basear para, após a morte, a nossa vida tomasse um rumo diferente daquele que nós estamos traçando hoje. Não existiria lógica. Seria um fato fora da lógica, como dizia, um ponto fora da curva. Se nós vimos num traçado, não há motivo para que esse traçado seja diferente. O que ele nos propõe aqui é que nós, para sabermos em que traçado estamos, precisamos observar o que pensamos, o que fazemos, quando estamos sozinhos, porque a nossa grande dúvida, na realidade, é saber que trilha nós estamos tomando. Que nós sabemos que vai ter uma continuidade depois, sabemos. Como nós não conhecemos o que estamos fazendo hoje, daí a grande dúvida do que vai vir amanhã. Mas a questão não é, digamos assim, achar que vai ser um acaso, que vai ser sorte, que vai ser alguma benécia, alguma malécia, não é essa a ideia. O nosso grande problema é desconhecer o caminho que estamos hoje. Se nós tivermos plena consciência do que estamos fazendo hoje, não temos a menor dúvida do que vai ser depois. É interessante, você também, empresário ouvinte, pode participar, respondendo essa mesma pergunta, mas dizendo o seguinte, você tem medo disso? Você pensa nisso? Você fica refletindo, meu Deus, quando eu morrer, para onde eu vou? Isso é algo que lhe preocupa? Então participe aí com a gente, tanto pelo telefone 3386-1400, pelo WhatsApp 984867633, e aí pelo Facebook, você pode curtir, comentar e compartilhar para nos ajudar. Miranda, Jesus coloca no seu evangelho que aquele que muito foi dado, muito será cobrado. Será que nós, espíritas, pelo conhecimento que temos, iremos ser cobrados, conforme ensina Jesus, de uma forma mais incisiva, pelo conhecimento que temos em relação à vida após a morte? Não somos privilegiados, somos espíritos profundamente endividados, né? E existe uma obra, Tormentos da Obsessão? Isso. Onde nós vamos encontrar na psicografia de Valterra Franco, Eurípides Barçanufo, providenciando um abrigo e um amparo, né? Para os espíritas em desequilíbrio. E a nossa responsabilidade é maior, porque existe uma frase que diz que os mestres são torturados por aquilo que ensinam. A doutrina espírita, ela traz o conhecimento do espírito imortal. Nós temos muita facilidade em transmitir a mensagem espírita para os outros, não quer dizer que a facilidade da vivência é igual, né? E sempre que nos surpreendemos numa atitude infeliz, a dor é muito grande, por conta do conhecimento que já trazemos. Agora, imagina desencarnados, com todo o conhecimento que temos hoje, né? E a evidência das vibrações de tudo, de todo o desmando que ainda cometemos, apesar de sabermos o correto. E isso nos coloca numa situação de profundo desequilíbrio emocional, psicológico, né? Uma certa demência até. E esse hospital é justamente para acolher os espíritas. Quando não encontramos espíritas sonhando em desencarnar para ir para nosso lar ou qualquer uma das semelhantes a ela, né? Uma colônia. Mas nosso lar está no umbral, bem próximo à crosta. Que sejamos aqueles que pretendem até ir para o nosso lar, mas não da condição daqueles que vão sobrecarregar os benfeitores em nosso lar. Porque existem as câmeras de retificação, aqueles que estão sendo acolhidos ali. Com conhecimento que já temos a doutrina, nós teríamos que pedir a Jesus maturidade e discernimento, porque as trevas têm missionários do Cristo, né? Ser um porteiro na alguma situação em nome de Jesus já é de bom tamanho. Mas nós queremos, nós encontramos o espírito idealizando o top de linha. Porém, quanto mais amadurecido o espírito, maior o campo de trabalho e o estudo. Nunca soubemos de algum benfeitor que depois de desencarnado, que simplesmente acender, acender, acender. Doutor Bezerra de Menezes é um exemplo disso. Quando foi dada oportunidade, 50 anos após a desencarnação, e ele foi convidado para uma esfera mais elevada, ele pediu para continuar mais próximo a nós, porque o trabalho aqui é intenso. E Jesus precisa de servos fiéis. É importante nós aprofundarmos um pouco esse tema, o Nelson, o Antônio de Padua também participar, porque esse alerta que os espíritos têm dado a nós, né? De que no livro Tormentos da Obsessão, citado pela Miranda, do Oswaldo Pereira Franco, o espírito Emmanuel Filomeno Miranda, existe um alerta muito sério, que ele diz que a situação dos espíritas, em especial, após a morte, está sendo muito aflitiva, que muitos estão desencarnando em situação mesmo de loucura. E aí, lembrando, né, conforme Miranda comentou, essa passagem de Jesus, que o nosso conhecimento, ele impõe uma responsabilidade muito grande, né? Nós temos o Espiritismo, conforme está em o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, é o Consolador Prometido. Ele vem para trazer o Evangelho de Jesus restaurado, conforme o próprio Cristo prometeu. Eu vos enviarei o Consolador, para que este venha relembrar as minhas palavras. E nós, pelo conhecimento que temos, os médiuns, aqueles que servem de intermediário aos espíritos, aqueles que trabalham em reunião mediúnica, é mais uma responsabilidade também. Como você avalia, Nelson, depois aí ouviu o Antônio, essa responsabilidade nossa enquanto espíritas e essa situação que já tinha sido alertada até há muito tempo antes, no livro Hoje Mensageiros, de Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz. É um livro voltado para mostrar a situação de espíritas falidos, né? Aqueles que falharam no plano espiritual. E Allan Kardec também aborda isso no livro Céu e Inferno, mas de uma outra forma, de uma forma mais geral, quando ele trata, na sua segunda parte, da situação dos espíritos no mundo espiritual após a passagem, após o desencarne. Mostrando que podemos estar num estado de espíritos felizes, espíritos em condição mediana, espíritos sofredores, a condição de um espírito suicida, dos criminosos arrependidos. Como é que nós podemos aprofundar nessa questão tão relevante para nós, espíritas, desse alerta dos espíritos em relação ao desencarne nosso, pelo conhecimento que temos? Segundo dados que temos no livro Os Mensageiros, de André Luiz, Psicografia do Chico Xavier, a quantidade de espíritos bem-sucedidos nos seus planejamentos reencarnatórios são de número ínfimo. Maior parte dos espíritas, não só os espíritas, mas o dado que ele traz, né? Já que conhecemos a doutrina, deveria levar a supor que seremos melhor sucedidos. Mas, a rigor, a quantidade de espíritas bem-sucedidos na tarefa mediúnica é reduzidíssima. Os espíritos completistas, aqueles que efetivamente levaram em conta o que precisavam fazer e realizaram integralmente essa proposta, são praticamente nenhum, né? São pouquíssimos. Bom, queria fazer referência à Joana de Ângeles. Ela, sempre que se manifesta, é por psicografia e recebemos lá as mensagens, ela fala muito das distrações e ela diz sempre, meus filhos, não temos tempo a perder, não há como se perder em distrações. E aí ela faz uma reflexão que ajuda um pouco na pergunta que você fez ainda há pouco, a Miranda. Ela fala que o medo da morte nem sempre é medo do fenômeno físico da separação da alma do corpo. O medo da morte, não raro, decorre da consciência que o indivíduo tem, ou da subconsciência de que ele tem, de qual papel que ele deveria estar exercendo, da consciência de que não está cumprindo esse papel e das consequências que viriam logo depois na sua desencarnação. Então, o medo da morte é medo de encontrar a própria realidade e aquilo que estava previsto e não foi realizado. Antônio de Pádua. Continuando o que estava falando, eu considero feliz este que pelo menos já tem esta consciência de que não está naquela trilha 100% do tempo, porque o problema maior eu vejo é naqueles que nem têm essa consciência, que estão pouco fora da trilha e que acham que estão na trilha. Esse que eu acho que é o grande drama nosso como espíritas. É aquele, na brincadeira, aquele saltinho alto que nós adquirimos por questão de ter mais conhecimento que o outro. E toda vez que você joga de salto alto, você perde do Vitória. Acontece muito por aí. Entende? Então, o nosso caso, não podemos achar que porque dominamos a literalidade trazida pela doutrina espírita, que é cativante, realmente ela conquista as nossas mentes. Só porque dominamos isso, achamos que estamos já no caminho do paraíso e a coisa não é bem assim. Nós devemos dar graças a Deus e quando estivermos do outro lado, encontrarmos trabalho para executar, mesmo como aquela dia seja de porteiro, de paixineiro, auxiliar, como minha mãe dizia, algum gadinho, aquele que leva água para que eles estão com muita sede lá na espiritualidade. E se nós conseguimos esse tipo de trabalho, já devemos dar graças a Deus, porque nós vamos, esse trabalho vai ser o início do nosso reaprendizado. É claro que o acervo intelectual que dispomos hoje vai ajudar muito na compreensão mais rápida disso no futuro. Quanto menos acervo intelectual que você tem sobre a doutrina, você pode ter mais dificuldade de entender. O que a nossa vantagem vai ser essa. Nós vamos usar essa vantagem intelectual para nos diferenciados tropeços morais que ainda carregamos. Vamos começar aqui a trazer a participação de vocês. Tem aqui a Ana Cláudia da Pavuna, ela coloca pelo WhatsApp, que Deus abençoe a todos vocês, manda essa mensagem via zap e estou firme e forte ouvindo vocês pelas ondas do radinho. O pessoal está aqui confirmando o quanto se escuta a rádio pelo próprio rádio mesmo, não necessariamente pelo smartphone, pela internet, pelo Facebook. Também aqui a Heloísa Helena da Vila da Penga, mandamos um abraço, ela diz que estou na escuta pela rádio AM, mas quando dá, dou uma passadinha no Facebook e deixe o meu comentário. É isso aí, deixe seu comentário e aproveite e compartilhe o nosso programa. Isso é muito importante que vocês compartilhem. Quem também, quando possível, está na escuta pela AM, é minha irmã, Helenice Helena. Então, um grande abraço aí para a Helenice também. Estamos dando nossa audiência para essa rádio maravilhosa. Bom programa a todos. Nós é que agradecemos aí a participação de vocês. O Diego, do bairro da Penha, ele responde a pergunta da produção, ele diz aqui, algumas vezes penso sim, mas tento fazer o melhor aqui na Terra para as outras pessoas e para a minha própria evolução. Quer dizer, ele pensa para onde irá após o desencarne, mas ele procura fazer o bem e, fazendo o bem, ele com certeza está no caminho certo. Pelo telefone, tem aqui a Marina do Engenho de Dentro. Ela diz o seguinte, ó, os meus rádios, ela não tem um rádio só, não. Ela diz, os meus rádios ficam sintonizados na rádio Rio de Janeiro direto. Tem um rádio na cozinha, na sala e no quarto. Adora a rádio Rio de Janeiro, que muito nos auxilia. Essa gosta mesmo de rádio, né? Tem rádio espalhado pela casa toda. Os obsessores na casa dela não devem aguentar. Meu Deus, essa mulher não para de ouvir essa rádio Rio de Janeiro. Não deve ter um obsessor na tua casa, Marina. A Francisca de Inhauma. Hoje eu tenho consciência que irei quando eu desencarnar para o umbral, mais leve. E tenho consciência também que quando eu reencarnar, estarei um pouco melhor, para evoluir cada vez mais. Então, a Francisca é humilde, né? Ela não está nem almejando grandes coisas, não. Por que você pode ficar numa região umbralina? E aí, quem está aí nos ouvindo, que conhece pouco de doutrina espírita, após o intervalo, nós vamos explicar um pouco melhor o que é umbral, o que é trevas, qual é a diferença entre umbral e trevas. A questão do céu e do inferno, que Allan Kardec explica muito bem, mostrando o que para a doutrina espírita não é como a maioria das pessoas entende. Enfim, após o intervalo, a gente vai detalhar melhor isso. Então, um abraço aí para a Francisca de Inhauma também. E aí, tem muita participação grande aqui, tá no Facebook, o Pablo já botou a musiquinha, mas ó, agradecer a Lúcia Mar da Silva Nascimento, Marco Antônio Pereira, Janete Pereira, Norma Pereira, Bete Azevedo, Alexandre do Carmo de Carvalho, nosso grande amigo lá da da Congregação Espírita Oswaldo Cruz, Idinei Agueda, Mariclé, é isso? Mariclé, é isso mesmo. Aurelena, Vilma Santos, Fátima Nascimento, Ângela Madeira, Sandra Pereira, Regina Moura, Marco Antônio Pereira e por aí vai. Depois eu vou falando o restante, a Carmen Lúcia e a minha mãe, Jussé Santiago. Um grande abraço a todos. Vamos a um pequeno intervalo e já voltamos. Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Rádio Rio de Janeiro Boa tarde Peçanha Engenharia, Consultoria e Projetos é referência no mercado de projetos de construções, reformas de casas, apartamentos e autovistorias em condomínios. Para mais informações ou solicitação de orçamentos, acesse o site www.peçanhaengenharia.com.br Peçanha com SS, telefone 21-3268-2447, WhatsApp 21-996-697121, repetindo, telefone 21-3268-2447, WhatsApp 21-996-697121, ou confira a nossa fanpage no Facebook, Peçanha Engenharia. Atenção, ouvinte e mantenedor do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro. Você que ainda não atualizou seus dados cadastrais, precisamos atualizá-los. Para isso, envie preferencialmente seus dados para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br ou ligue para zero operadora 21-3386-1404 ou 3386-1422, informando, nome conforme cadastrado em seu boleto de contribuição, número do CPF, telefone, endereço completo com CEP, a data de nascimento e o e-mail. A Rádio Rio de Janeiro agradece sua colaboração. Vânia Barbosa, a Rádio Rio de Janeiro está ligando para todos os mantenedores ativos do Clube da Fraternidade, com o objetivo de solicitar a indicação de um, dois ou mais amigos para o Clube da Fraternidade. É, Cláudio Ferreira, eles podem ser da sua casa espírita ou familiares, podem ser também conhecidos do trabalho, que queiram fazer parte, tornando-se mantenedores e o valor mínimo, apenas 20 reais mensais. Caso você queira indicar algum amigo, envie um e-mail para clube da fraternidade, arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br, ou ligue para onde, Vânia? DDD 21-3386-1404 ou 3386-1422, informando o nome completo, telefone de contato e, se possível, e-mail. A Rádio Rio de Janeiro agradece a todos os nossos mantenedores. Juntos somos mais! Já está nas bancas o Jornal Correio Espírita. Leia na edição de agosto. A presença do jovem na Casa Espírita, Ciência e Espiritismo. Saiba mais sobre as novas necessidades da civilização e entenda por que progredir é lei. Essas e outras notícias você encontra no Jornal Correio Espírita. Assine já pelo telefone 2721-2505, de segunda a sexta, ou pelo site correioespirita.org.br. CYJ462, rádio Rio de Janeiro, mil e quatrocentos ae. Treze horas e vinte e oito minutos. Debate na Rio Apresentação, Eduardo Araújo. Apesar do ouvinte, estamos de volta com o programa Debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar. Temos aqui muitas e muitas e muitas participações, agradecemos a todos, queremos agradecer também a você que está nos acompanhando pelo rádio, o pessoal aqui está em massa falando que adora ouvir a rádio Rio de Janeiro pelo Raidinho AM, mil e quatrocentos, né? E também você pode continuar, você que está aí pelo rádio, também pode participar ligando pra gente, três três oito meia mil quatrocentos, a Sheila vai atender vocês pelo WhatsApp no nove oito quatro oito meia sete meia três três, nove oito quatro oito meia sete meia três três, pela internet em www.radioredejaneiro.m.br e pela internet você também consegue ouvir no smartphone então você não precisa mais de aplicativo para ouvir a rádio no smartphone, é só você acessar o site da rádio e lá tem um link para você ouvir ao vivo e pode também continuar participando vendo pelo próprio site, é possível, nós temos três câmeras, já colocaram para a gente assim poxa, mas não tem como mexer a câmera não? Olha o Caio, o pessoal quer que mexa a câmera, porque eles querem ver a gente melhor, porque a câmera está de cima, né? Estamos aqui dando um tchauzinho de cima para baixo, o pessoal falou, mas não tinha como movimentar, eu falei, só se o Caio ficar com uma câmera especial não fique preocupado que o nosso programa brevemente vai ser realizado no Projac ali tem todos os recursos eles querem ver a nossa beleza, entendeu? que é uma maravilha, e a gente ainda não tem aqui o pessoal da maquiagem para preparar a gente desenvolver olhos de ver, a gente está solicitando o pessoal da maquiagem para chegar aqui uma hora antes, preparar eu já pedi isso aqui, o Antônio de Padua já solicitou, mas a direção da rádio não deu isso para a gente aí gente, o nosso tema de hoje é a vida após a morte mais especificamente, para onde vamos quando morrermos existe céu, existe inferno, deve ter gente aí perdida, gente que não é espírita que está chegando agora, meu Deus, que negócio é esse tem céu, não tem céu, tem inferno eles falam em umbral falam em trevas as trevas é pior do que umbral o que é umbral? uma confusão então a gente vai tentar agora nesse início do segundo bloco responder a essas questões o texto que nós lemos e que serviu de base para o nosso tema de hoje aqui é Lugar Depois da Morte é do livro Justiça Divina pelo Espírito Emmanuel é psicografia de Francisco Cândido Xavier eu vou ler o último parágrafo que aí esse último parágrafo define para a gente facilmente da gente saber para onde iremos após a morte aliás eu continuo bastante preocupado com a minha situação diz aqui se desejas saber quem és observa o que pensas nossos pensamentos são maravilhosos quando estás sem ninguém ninguém por perto e se queres conhecer o lugar que te espera depois da morte examina o que fazes contigo mesmo nas horas livres então vamos começar aí tentando entender o que nos espera depois da morte Miranda e aí o que é céu, inferno, umbral, trevas rapidamente para o nosso ouvinte que está chegando agora aquele que nem é espírita que está querendo entender qual é a visão da doutrina espírita sobre isso tudo seria interessante primeiro convidá-lo a conhecer o livro Céu e Inferno de Allan Kardec onde ele vai descrever o nível de compreensão de céu para cada um dos companheiros segundo a sua religião e compreensões anteriores à doutrina a obra do André Luiz nos permite também fazer essa essa ideia dessas faixas que sucedem desde a crocha da terra até as situações mais elevadas no livro dos Espíritos ele pode também na segunda parte capítulo 6 pegar as perguntas 234 a 236 e porque tem desdobramento da 236 que fala sobre os mundos transitórios e aí nós já vamos começar a refletir agora não podemos esquecer que a questão de céu e inferno é de foro íntimo Jesus nos afirma que o reino dos céus é dentro de nós e nos dá a compreender que o inferno se estende até onde for nossa rebeldia quando Jesus esteve entre nós ele disse que o filho do homem não tinha onde repousar a cabeça e nós vamos compreender com a doutrina que Jesus é o governador do planeta terra ele é parte de uma comunidade de espíritos puros que dirige o nosso sistema solar que ensinamento ele desejava nos falar quando diz que o filho do homem não tem onde repousar a cabeça porque o único local que ele deseja repousar a cabeça é dentro de nós no cerne do espírito imortal com a mensagem do amor que ele veio nos trazer é nisso que ele nos convida a ser um com ele então a nossa casa mental é a nossa primeira moradia e cada um de nós vamos estar conectado com aquele tipo de moradia que nutrimos através dos pensamentos sentimentos ideias escolhas voltamos sempre a lembrar precisamos selecionar bem nossa companhia na casa física nós temos todos os cuidados na casa mental os cuidados são maiores porque as grades não são de ferro que a ferrugem corrói as grades que vão nos proteger são aquelas das vibrações do bem que nós estivermos fazendo na mensagem Emmanuel quando diz toda pessoa humana é aprendiz na escola da evolução sob o uniforme da carne constrangido ao cumprimento de certas obrigações pela nossa rebeldia ainda somos constrangidos ao cumprimento dos nossos deveres quando formos dóceis à vontade do senhor cumprir os deveres será o nosso direito maior não é? então nós temos compromissos dentro do lar temos responsabilidade na via pública nos negócios materiais na luta pelo sustento da maneira como estivermos desenvolvendo a nossa vida de relação aí já vai estar estabelecido a senha o bilhete o carimbo no passaporte para o nosso futuro destino o professor Hermógenes ele costumava dizer que nós somos herdeiros do reino de Deus mas a bruxa da ignorância tenta nos convencer de que somos eternos mendigos e ele completava dizendo que a morte um dia nos nivelará a todos mas a espiritualidade nos colocará em nosso devido lugar não é a espiritualidade não é o espírito que vai nos conduzir somos nós espíritos que vamos ser atraídos para a moradia que estamos construindo ainda no corpo Nelson Tavares não adianta a gente tirar o inferno da teologia clássica e colocar o umbral como uma mera substituição de palavra a diferença essencial é que o inferno é um lugar de cumprimento de penas eternas enquanto o umbral do ponto de vista da evolução que a doutrina espírita esclarece é um espaço muito mais mental buscado por sintonia que por afinidade reúne espíritos de mesma condição mas é espaço transitório de onde sairão muitos daqueles que depois ao reencarnarem serão ou terão a oportunidade de continuarem por meio de novas oportunidades novos corpos novas histórias buscarem resgatar as dificuldades com as leis que regem o universo Antônio de Pado Barbosa não eu concordo aqui plenamente com o que o Nelson falou e acrescento o seguinte o que acontece de tanto se ouvir falar em umbral as pessoas estão tentando localizar umbral em uma determinada latitude longitude espacial geograficamente e não é bem assim não existe um umbral existem bilhões de umbrais no espaço cada um cria o seu próprio umbral cada pessoa que por condições suas tem que passar por essa situação umbralina ela cria o seu próprio umbral é lógico que os que estão afins aí refiro ao que você falou aqueles que tem mais afinidades acabam se juntando e fazendo de um umbral um pouco maior ou seja um umbral composto de milhares dezenas de milhares de espíritos afinizados uns com os outros mas não existe uma locação específica aqui é um umbral aqui é um umbral mais light aqui é um umbral mais dark um umbral light é ótimo não é bem assim como a palavra vem do latim quer dizer sombra e a sombra ela tem as tonalidades difusas quer dizer a ausência da luz no caso da sombra não é 100% não é total ela é mediana ela mora a luz está com 50% de aparecimento com 60 35 não importa a treva como talvez mais tarde venha a falar é que é escuridão total não é verdade umbral é penumbra é a sombra com densidade diferenciada então ela varia muito é uma escala cromática mais ampla então existem diversos umbrais cada um cria o seu e agora se o meu é parecido com o do fulano nós vamos acabar ficando juntos achando que estamos numa reunião especificamente feita para nós elas não foram feitas para nós foram feitas por nós essa é que é a diferença agradecer aqui pelo facebook a da josefina belisari ela diz assim é a primeira vez que ouço a rádio rio de janeiro e ela agradece nós que agradecemos você vê o quanto é importante você que está aí compartilhando você que está divulgando a rádio rio de janeiro trazendo novos ouvintes pessoas como a dona josefina belisari chegando aqui conhecendo a rádio esperamos que goste e continue ouvindo a nossa programação depois josefina dá um retorno para a gente aí mas pelo que ela disse aqui ela está gostando agradecer a tânia lá da suíça então a gente pessoal ouvindo a rádio rio de janeiro do mundo todo às vezes as pessoas falam assim ah vocês só falam em facebook aí o pessoal da rádio fica triste vocês não dão valor para a gente não damos muito valor mas a rádio rio de janeiro ela só pode ser escutada por causa das ondas da rádio de janeiro só que na cidade do rio de janeiro e algumas áreas de alguns municípios próximos mas e a pessoa que está em são paulo tem gente aqui de porto alegre ouvindo a gente aqui a zélia floriana ela diz assim eu estou aqui em porto alegre então graças à internet graças ao facebook a rádio pode ser ouvida de qualquer lugar deste planeta e quiçá também de outros mundos não sei eles têm tecnologia suficiente para nos acompanhar então agradecemos a todos vocês o pessoal que está ligando a marina o pessoal do telefone aqui a marina a marina do engenho de dentro a francisca de inhauma a gesselano de nilópolis ele diz assim eu não tenho um pingo sequer de medo da morte ó gesselano é corajoso pois conto sempre com o auxílio majestoso do majestoso deus o grande arquiteto do universo e dos espíritos de luz a todos eles eu peço misericórdia amor e fraternidade e não por merecimento não vejo a hora desse fenômeno acontecer para que eu possa ajustar minhas dívidas e tenho certeza que reencarnarei muito melhor gesselano é otimista gostei mirando a maria da pavuna tenho o exemplo de chico xavier que trabalhava para o próximo e não se preocupava com a morte e sim fazer caridade de coração e alma temos que aproveitar a oportunidade de estarmos encarnados para nos reformarmos intimamente muito bom aí a participação da maria da pavuna lembrando aí o nosso chico xavier aqui a selma de honório gorgel ela diz que vai divulgar a rádio Rio de Janeiro para todos os grupos que tem porque muitos espíritas não sabem que a rádio existe é verdade uma grande verdade mesmo ela diz que comprou um radinho de pilha para ficar do lado dela ouvindo tudo sem perder nada então muita gente chegando aqui um abraço também para Adelaide de Santa Rosa Niterói Nelson essa questão a gente falou do umbral falamos de trevas o Antônio de Pada falou da localização geográfica que muitas pessoas procuram eu já vi certas vezes os espíritos comentando a questão do céu e inferno como diz Allan Kardec dentro de nós muitas pessoas acham que para ah eu vou quando morrer eu quero estar no céu a gente poderia até estar num paraíso mas se dentro de nós estamos no inferno é o inferno que nós estamos certamente o Joana de Ângeles fala no livro Jesus e a atualidade que o reino dos céus na verdade ele está dentro de nós e que alcançar o reino dos céus é na verdade alcançar uma condição daquele que encontra paz dentro de si muitos podem permanecer dentro do ambiente doméstico após a desencarnação outros podem permanecer na crosta da terra outros são conduzidos para regiões específicas agora onde quer que ele esteja o que representa o seu estado mental como a espiritualidade identifica o pensamento a vibração esse estado de alma mesmo que é como o Joana se refere então é isso que vai determinar se a condição é de umbral ou de reino dos céus fazendo aí uma metáfora para que as pessoas entendam o que isso representa mandar um abraço aqui para Marlene Risso a Nunu Nininha nossas amigas lá da da União Espírita Carlos Chagas também sempre acompanhando e tem aqui uma participação muito importante Antônio de Padua do Marcelo Luciano de Oliveira pelo Facebook olha o Facebook o que ele nos proporciona o Marcelo diz que ele é de Cataguases lá em Minas Gerais terra da minha mãe terra da sua mãe ele diz assim muito interessante o assunto embora eu seja evangélico mas gosto de estudar outras crenças afinal de contas o Cristo disse que a verdade liberta fiquem na paz do Senhor então uma coisa muito legal que acontece aqui na Rádio de Janeiro é a gente está compartilhando com os nossos amigos nossos companheiros de outras crenças nossos irmãos evangélicos nossos irmãos católicos afinal somos todos cristãos seguidores de Jesus claro que com interpretações diferentes sobre determinados assuntos como por exemplo a vida após a morte mas é interessante ver aqui o carinho do Marcelo o Marcelo Luciano de Oliveira nos ouvindo até para saber o que pensa a doutrina espírita sobre a vida após a morte muito obrigado aí Marcelo na realidade independentemente de você ser evangelho católico espírita judeu ou o que for o que importa é o caminho que você está escolhendo para viver para participar para relacionar-se com os outros a diferença em interpretar o que vem depois é o menos importante desde que você pratique aqui os ensinamentos propostos por Jesus você vai obter no futuro as consequências disso não importando se você pensa de uma forma ou pensa de outra não é verdade? então o que importa é você escolher o caminho agora e essa que eu volto a repetir é a nossa maior dificuldade é escolher o caminho agora é praticar as coisas do caminho agora depois não vamos nos preocupar com isso que vai ser só uma consequência uma colheita o importante é saber o que se está plantando no momento Miranda tem uma pergunta aqui diferente mas tem que ser para você a gente está falando em vida após a morte para nós seres humanos quando nós desencarnarmos a minha prima Jéssica está querendo saber o seguinte e a vida após a morte para os animais? olha que complicação e aí Miranda? os espíritos nos dizem que no período de desencarnados no momento que estamos enquanto espíritos errantes nós nos habilitamos para novas jornadas então no mundo físico existem os veterinários não existe? então para que existam os veterinários aqui trabalhando em algum momento eles se prepararam enquanto desencarnados logo existe um local onde os animais são amparados e cuidados e aqueles que reencarnarão com a tarefa de desenvolverem a medicina veterinária esses devem lidar com eles também é importante saber que o princípio espiritual no animal não é individualizado como o nosso ele não tem o livre-arbítrio moral que somos responsáveis por esse caminho que escolhemos então o animal ele não é responsável pelo caminho que ele escolhe como ele citou aqui vários animais eles seguem o seu instinto relativo a proposta para a sua evolução de momento e eles não são indivíduos eles são o princípio geral aqui enquanto encarnados os animais também não tem essa essa oportunidade de determinar onde querem e onde vão morar o livre-arbítrio no animal está em desenvolvimento e é mais motivado pelo instinto se você colocar um prato de ração e um pedaço de carne em um osso bem suculento o animal que já conhece o osso pelo condicionamento ele vai fazer a escolha de alguma maneira embrionária está ali a parte onde mais tarde vai desenvolver o livre-arbítrio que no caso do espírito com E maiúsculo que somos nós seres humanos é o livre-arbítrio moral então assim como no mundo físico os animais não determinam com quem vão morar e onde vão morar eles precisam que a sociedade que nós seres humanos os tratemos com respeito e dignidade enquanto desencarnados são espíritos humanos desencarnados que vão de alguma forma auxiliá-los para que eles possam seguir a sua evolução gradativamente agora não tenhamos dúvidas de que ninguém fica desamparado quando Jesus fala que não cai um fio da nossa cabeça uma folha de uma árvore sem que Deus saiba então Deus cuida de tudo e de todos vamos agradecer aqui também a participação do Antônio de Pádua ele é do governador ele diz assim amados irmãos estou vencendo um câncer faz quase três anos nesses longos dias aprendi muitas coisas apesar de ser espírita há 25 anos mas só agora me deparei com a possibilidade da morte e só agora estou aprendendo a não temê-la muito legal aí o comentário do Antônio de Pádua Antônio a gente que convive com o tratamento espiritual e que sabe das possibilidades que esse tratamento aliado ao tratamento da medicina terrestre sabe que muitas das vezes a doença entre elas o câncer é um chamado para uma vivência melhor do que antes a cura é absolutamente possível a gente deseja que você tenha uma caminhada de muita luz que a sua cura possa vir não apenas para resolver os problemas do corpo mas para te propor uma nova vivência muito melhor que vai te colocar numa condição que talvez antes da doença você não conseguisse visualizar muita sorte para você que os bons espíritos te acompanhem e a todos aqueles que passam por esse momento difícil agradecer aqui a Ana Maria Paula ela diz que está em Maricá e acho que ela coloca aqui que é a primeira vez que está nos ouvindo muito legal muita gente hoje chegando aqui pela primeira vez conhecendo a Rádio Rio de Janeiro Sofia Maier também aqui Edilane Padovino a Zedir Batista Angela Cordeiro a Patrícia Félix ela diz assim não tenho medo da morte mas tenho pressa de encontrá-la olha só essa é corajosa mesmo ela diz que já quer reencarnar já que reencarnar não é tão rápido assim paz e luz a todos realmente reencarnar é mais difícil do que desencarnar porque você vir a terra com esquecimento do passado não é uma coisa simples não é fácil Cauã Rodrigues muito legal aqui a participação Maria Cardoso Idinei Marcelo Luciano de Oliveira Marlene que eu já citei enfim muita gente aqui chegando pelo WhatsApp também o pessoal mandando mensagem a Angela de Quintino ela diz que se eu continuar fazendo minhas tarefinhas que faço já está de bom tamanho é isso aí vamos fazer o bem o esforço na prática do bem conforme diz o espírito de verdade em o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para domar suas más inclinações quem se esforça já está no bom caminho é claro que nenhum de nós aqui vai ter angelitude ou pode esperar pela angelitude agora neste momento mas uma grande caminhada começa no primeiro passo lembrando que o tema de quinta-feira já antes que não dê tempo no final o tema de quinta-feira do debate na Rio com Cristiano Moreira vai ser sobre o ateísmo sobre as pessoas materialistas aquelas pessoas que não acreditam em nada nesses dias que nós estamos vivendo mais do que nunca a crença em Deus se faz necessária vamos deixar aí as considerações finais rapidinho Miranda o reino dos céus é a casa do pai dentro de nós então o inferno que existe não foi criado por Deus o inferno que nós supomos e ficamos indagando é justamente a consciência intranquila porque nós sabemos que descumprimos a lei somos marginais ainda diante da lei de Deus vivemos fora da lei e todo o esforço que fizermos para reparar isso vai nos garantir a tranquilidade quando desencarnarmos Nelson vamos estabelecer intimidade com a prece porque ao desencarnar e em especial se desencarnarmos em sofrimento é muito importante que a gente consiga encontrar algum equilíbrio e não há caminho mais rápido adequado e eficiente para alcançar o equilíbrio se não pela prece e aproveitar e deixar um abraço para a dona Elisabeth Tavares Elisabeth Tavares e para dona Jusseia Santiago as duas estão aqui no Facebook já vimos é isso aí Antônio de Padro Barbosa é eu deixo para todos a mensagem de que nós vivemos tangidos pelos nossos gostos nós só fazemos aquilo de que gostamos aquilo de que não gostamos somos obrigados a fazer por circunstâncias então por livre e espontânea bondade só fazemos aquilo de que gostamos se nós nos pegamos hoje gostando de coisas que na espiritualidade vão dar prosseguimento e não vão ser muito agradáveis temos tempo ainda de mudar de gosto vamos tentar mudar de gosto para que lá na espiritualidade possamos sim estar naquele lugar que nós imaginamos que vamos estar o bem bom é isso aí que assim seja a Patrícia Félix se manda corrigir ela não quer morrer logo não ela diz assim Eduardo faltou o não não tenho pressa de encontrá-lo eu estranhei isso também achei estranho mas gosto é gosto é verdade ah mas se todo mundo que já passou muitas pessoas que já passaram pela experiência de quase morte que saíram do corpo não queriam voltar porque se você chegar do outro lado da vida e ver que está numa condição boa quem é que vai querer voltar pra cá então isso é meio relativo a gente tem medo mas não é tanto assim a Leonilda Duarte também ela diz assim apesar de serem incrédulos falando sobre o tema de quinta-feira que é o ateísmo mas na hora da morte conseguem lembrar de Deus é verdade Humberto Azarit Júnior um grande abraço também a Lieda Freitas Lima lá da Sociedade de Estudos Espíritas Fraternidade na Penha um grande abraço pra todos que nos acompanham também lá dessa querida casa o Marco Antônio Pereira está dizendo o seguinte que uma hora é muito pouco para um programa tão bom eu também acho eu queria falar a participação de todos vocês mas é difícil não dá tempo o Pablo já botou a musiquinha a Beatriz acabou de mandar uma mensagem aqui e disse que é ouvinte diária da rádio e parabeniza pelo tema e diz também pena que está acabando todo mundo aqui triste que está acabando mas quinta-feira tem mais com o Cristiano Moreira e a Rosa da Penha diz que tem um cachorro próximo a minha a minha casa dela que sofre muito chora o dia inteiro gostaria de saber se o animal não tem nada a resgatar por que tanto sofrimento? pergunta boa para o programa Respondendo aos Ouvintes na quarta-feira às 13 horas vai estar aqui Miranda? com o nosso companheiro Valdemir Cruz muita paz a todos até quinta-feira com o Debate na Rio O programa que você acabou de ouvir foi um oferecimento do Clube da Fraternidade com a sua contribuição estamos construindo um mundo melhor a de Rio de Janeiro Amém.